Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos das 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira a CBF divulgou a tabela detalhada das 6 primeiras rodadas e eu trago então para vocês aqui o jogo a jogo. Lembrando que a CBF também já divulgou a tabela detalhada das 5 primeiras rodadas da Série C, eu já fiz o vídeo, está aqui no card para quem quiser acompanhar, mas agora então eu vou falar da Série B, beleza? Vou colocar aqui na tela então o site Globosport, onde está a tabela detalhadinha para a gente acompanhar então o jogo a jogo. Vamos lá? A Série B vai começar na sexta-feira, dia 8 de abril, com o jogo lá no estádio Augusto Bauer entre Brusque e Guarani. Essa partida vai ser às 19h. No mesmo horário o Vasco vai encarar o Vila Nova, a partida vai acontecer em São Januário. Também na sexta-feira, lá na Itaipava Arena Fontenova, o Bahia joga contra o Cruzeiro, esse jogo será às 9h30 da noite. A rodada segue no sábado com o Chapecoense e o Ituano, duela aí de um time que veio da Série A contra outro time que veio da Série C. A partida acontece às 16h na Arena Condá. Ponte Preta e Grêmio jogam às 4h30 da tarde de sábado no Moisés Lucarelli. Às 6h30 também do sábado o Sampaio Corrêa encara o Sport, esse jogo vai ser lá na Ilha do Retiro, portanto o Sampaio Corrêa visitante. Também no sábado às 21h o Tom Benzi vai estrear na Série B jogando contra o Operário, esse jogo vai ser lá no estádio Soares de Azevedo. No domingo às 11h da manhã, lá no estádio do Café, o Londrina encara o Náutico. Aí a rodada vai seguir na quarta-feira, dia 4 de maio, já vai ser um jogo adiado com o Novo Horizontino jogando contra o CRB. Essa partida vai ser no Jorge Ismael de Biasi. Também na quarta-feira, dia 4 de maio, o CSA vai jogar contra a equipe do Criciúma lá no estádio Rei Pelé. Portanto, dois jogos da primeira rodada já sendo adiados para o próximo mês de maio. Então a primeira rodada da Série B não vai ser já toda disputada, vai ficar dois jogos pendentes para o mês de maio. O que não é muito legal, o legal é ver todo mundo estreando na mesma rodada. A segunda rodada começa na terça-feira, dia 12 de abril, com o Cruzeiro recebendo o Brusque. Essa partida vai ser às 19h lá no Mineirão. Também no dia 12 de abril, terça-feira, lá no estádio Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova recebe o Grêmio Novo Horizontino. Mais um jogo para o dia 12 de abril, o Operário encara a Ponte Preta, jogo que será disputado no Germano Krieger às 21h30. Na quinta-feira, dia 14 de abril, lá no Elberto Yusse, o Criciúma encara o Londrina. Esse jogo será às 8h da noite. Na sexta-feira, dia 15 de abril, o Grêmio joga contra a Chapecoense, né? Jogo aí de dois times que vieram da Série A, a partida será às 19h na Arena do Grêmio. Na sexta-feira também, dia 15, o Náutico joga contra o Bahia. A partida acontece às 21h30 nos Aflitos. No sábado, dia 16 de abril, o Ituano recebe o CSA, jogo que acontece lá no estádio Novelli Júnior. Também no sábado, às 4h30, o Sampaio Correia joga no Castelão contra o Tombense. Mais um jogo no sábado, às 18h30, Guarani Esportes. Esse jogo tem história, hein? A partida que acontece no Brinco de Ouro. E fechando a segunda rodada, também no sábado, dia 16, o CRB enfrenta o Vasco lá no estádio Rei Pelé, às 19h. Será aí a estreia do CRB no Campeonato Brasileiro da Série B. Terceira rodada. Terceira rodada já começa na quinta-feira, dia 21 de abril, um feriado, lá no estádio do Café, com o jogo entre Londrina e Grêmio Novo Horizontino. Essa partida será às 21h30. Na sexta-feira, dia 22 de abril, o CSA encara o Bahia, duelo que acontece no estádio Rei Pelé. Também na sexta, às 21h30, a Chapecoense vai jogar contra o Vasco. Jogo que acontece lá na Arena Condá, lá em Santa Catarina, em Chapecó. Seguindo com a rodada, no sábado, às 11h da manhã, jogo às 11h da manhã de sábado, lá no Heriberto Yusse, o Criciúma vai encarar o Esporte. Também no sábado, dia 23h, às 16h, Ponte Preta e CRB. No sábado, às 16h30, no estádio dos aflitos, o Náutico recebe o Operário. Mais um jogo para o sábado, às 6h30 da tarde, no Castelão, o Sampaio Corrêa vai jogar contra a equipe do Brusque. Às 19h de sábado, o Ituano encara o Vila Nova, jogo que acontece no Novelli Júnior, jogo aí que decidiu acesso dois anos atrás. Também no sábado, no estádio Soares de Azevedo, vão ter aí o duelo mineiro, Tombense e Cruzeiro, jogo que acontece às 19h. No domingo, às 11h da manhã, o Grêmio recebe o Guarani, no encerramento aí da terceira rodada. Esse jogo acontece lá na Arena do Grêmio. Jogos da quarta rodada, vamos lá? Jogos da quarta rodada. A quarta rodada começa na terça-feira, dia 26 de abril, com alguns jogos, né? Serão aí quatro, cinco jogos, aliás, é a rodada praticamente completa. São seis jogos na quarta-feira, dia 26 de abril. Um deles será CRB e Náutico, jogo que acontece às 19h lá no Rei Pelé. No mesmo horário, na Ilha do Retiro, o Sport joga contra o Ituano. Às 8h30 da noite, o Brusque vai encarar o CSA lá no Augusto Bauer. Também às 8h30, o Vila Nova encara o Tombense. Esse jogo vai acontecer lá no Oba. Às 21h30, será a vez do Bahia jogar contra o Sampaio Corrêa. E mais um jogo de terça-feira, né? Fechando a terça-feira, dia 26, o Cruzeiro vai encarar a equipe do Londrina, jogo que acontece no Mineirão. Na quarta-feira, dia 27, às 19h, vamos ter aí o Grêmio Novo Horizontino jogando contra a Chapecoense, partida que acontece lá no Jorge Ismael de Biasi. No mesmo horário, na quarta-feira, o Operário encarou o Grêmio, partida que acontece no Germano Krieger. Ainda na quarta-feira, dia 27, às 21h, o Guarani vai encarar o Criciúma. E às 21h30, teremos aí o duelo das faixas, né? O Vasco encarando a Ponte Preta em São Januário. Pelo horário aqui, 21h30, e sendo de quarta-feira, tem todo um jeitão aí que vai ser jogo de televisão aberta, pelo menos lá para o Rio de Janeiro, esse Vasco e Ponte Preta. Agora vamos seguir para a quinta rodada, né? O que reserva a quinta rodada? A quinta rodada já começa na sexta-feira, dia 29 de abril, com o Londrina recebendo Vila Nova, jogo que acontece às 19h no Estádio do Café. Também na sexta-feira, às 21h30, lá no Novelli Júnior, o Ituano joga contra o Bahia. No sábado, às 16h, mais um duelo nordestino. O CSA encara o Sport, lá no Rei Pelé. Também no sábado, um pouquinho mais tarde, quatro e meia da tarde, o Grêmio joga contra o CRB, lá na Arena do Grêmio. No mesmo horário, o Sampaio Corrêa encara o Operário no Castelão. Náutico e Guarani jogam às seis e meia da tarde, no Estádio dos Aflitos. Também no sábado, às 19h, o Tom Bense vai encarar o Vasco, o jogo que acontece lá no Estádio Soares de Azevedo. No mesmo horário, a Chapecoense vai jogar contra o Cruzeiro, o jogo que acontece na Arena Condá. Ainda no sábado, só que às oito e meia da noite, lá no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai jogar contra o Brusque. E a rodada, a quinta rodada vai ser encerrada no domingo, dia 1º de maio, com o Criciúma encarando o Novo Horizontino, lá no Heriberto Wilson, duelo de tigres aí, para fechar a quinta rodada da Série B. E para fechar aqui já a tabela detalhada, vamos aos jogos da sexta rodada. Sexta rodada que começa no dia 3 de maio, com o Bahia recebendo Londrina. Jogo às sete da noite, lá na Itaipá, Varena Fonte Nova. Na quinta-feira, dia 5 de maio, o Vila Nova encara o Náutico. O jogo que acontece no Oba, às 19h. Na sexta-feira, dia 6, teremos dois jogos. O Brusque pega a Chapecoense, o Augusto Bauer, às 19h. E às 21h30, o grande jogo da rodada, o Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta. Jogo que vai ser no Brinco de Ouro, hein? Então, o primeiro Derby aí de Campinas da Série B, no Brinco de Ouro da Princesa. A rodada segue no sábado, com dois jogos aí, às 4h30 da tarde. O Sport, Tom Bense, na Ilha do Retiro. E o Operário e Criciúma, no Germano Krieger. Ainda no sábado, às 19h, o CRB joga contra o Sampaio Corrêa, jogo que acontece no Rei Pelé. No mesmo horário, vamos ter aí um duelo paulista, né? Duelo do interior de São Paulo, entre Grêmio Novo Horizontino e Ituano. Partida que acontece no Jorge Ismael de Biasi. No mesmo horário também, às 19h, o Vasco joga contra o CSA. E no domingo, às 16h, no Mineirão, um jogo aí com cara de Série A, com cara de decisão de Copa do Brasil, de Libertadores. O Cruzeiro recebe o Grêmio no estádio do Mineirão. Pelo horário aqui, também tem jeitão que alguns estados vão acompanhar essa partida em TV aberta. Então, esses aqui são os jogos das seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Série B. Tabela detalhada aí, que a CBF, né, divulgou pra gente. Bom, pessoal, as informações que eu tinha pra trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui e gostou, deixe seu like, que nós vamos falar muito de Série B do Campeonato Brasileiro aqui no canal e também no site Gazeta do Futebol. Então, se inscreva aqui no canal, se você não tinha inscrito, deixe seu like e acesse o site Gazeta do Futebol pra você conhecer também. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!